O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça foi sede do lançamento do livro Os 20 Anos do Código Civil Brasileiro. Kátia Gomes conta como foi. O Código Civil Brasileiro é responsável por nortear os direitos e obrigações das pessoas. Esse importante instrumento, utilizado pela sociedade nas suas relações jurídicas, deu origem ao livro 20 Anos do Código Civil Brasileiro, que faz uma análise das duas décadas da promulgação. A obra conta com 18 autores, entre eles a ministra do STJ, Nancy Andrigue, que escreveu um dos artigos e destacou que o Código Civil de 2002 foi elaborado para atender uma nova realidade social. O Código evoluiu bastante e ele deixa margem para crescermos ainda mais, na medida em que ele é estruturado de uma forma com normas abertas. E essas normas abertas permitem que o magistrado faça um exercício de aplicação adequada ao fato concreto. O futuro do direito civil, o nexo causal do Código Civil e a liberdade testamentária são alguns temas explorados na obra. Um dos coordenadores do livro, o professor e jurista Plínio Melgaré, afirma que, com a Constituição Federal de 1988, o código anterior ficou muito desatualizado. O primeiro código brasileiro era de 1916, quer dizer, um código do início do século XX, que, na verdade, projetava valores lá do século XIX. O outro coordenador, o também professor e jurista Adalberto Pascoalotto, declarou que o Código Civil é a Constituição do Cidadão. O Código Civil acaba sendo uma espécie de Constituição do Cidadão, porque o conjunto de normas do Código Civil é o que rege toda a nossa vida, desde o momento em que nascemos, tem regras exatamente para proteger, inclusive o nascituro, depois nos desenvolvemos, começamos a ter vida própria, vida autônoma e, finalmente, morremos em algum dia. E o direito às sucessões também está no Código Civil.